Música 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 This is the chicken breast that I've seasoned with a little bit of crustártir fria and a few dashes of black pepper powder make sure you mix them well and leave her the sides pour in the minced garlic mix in the shallot as well and we're going to stir fry this with a little touchy as well Em frente, o chão, o ovo, o ovo Coloque um pouco de água. Claro que se você acha que é muito fracasso, outra maneira que você pode preparar a base ou a brotha, você pode misturar o prão, o head e o chão primeiro. Depois de misturar os ingredientes e chile primeiro. Então, não precisa misturar os ingredientes. Então, adicionar os ingredientes e coloque no coloque. Ok, isso é muito bom. Então, adicionar os ingredientes e fracasso. E fracasso. Misturar os ingredientes. E misturar tudo bem. Vale. Misturar até isso. Misturar tudo e misturar tudo e misturar tudo, misturar tudo e misturar tudo. A gente vai misturar bem com todos os péssos. A gente vai misturar 2.5 péssos aqui. Abre o chão. Abre o chão. Abre o chão. Então, essa é a minha goreng, inspirada pelo estilo mamak, ok? Espero que vocês gostem, e se vocês gostam, se vocês gostam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E se inscreva no Facebook, e não se esqueça de inscrever-se no canal de YouTube. Até mais em breve, até mais em breve. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri